A gente poder falar aqui em nome do povo do agricultor, do povo do campo, das famílias do campo. Vamos lá. Professor, escutei atentamente as suas falas e é inegável que o senhor tenha uma paixão que transborda nesse assunto. É inegável que o senhor tenha uma intenção genuína de ajudar as pessoas que são desfavorecidas, como o senhor disse, das pessoas oprimidas, de que famílias possam ter o seu sustento, a sua independência financeira. Quanto a isso, eu tenho certeza que ninguém aqui, nem mesmo aqueles que discordam dos métodos ao qual o senhor apoia, questionaria. Dá pra ver que é um coração puro. Mas, ouvindo o senhor falar, professor, eu sou um professor também, eu me lembrei muito de um professor de geografia que eu tinha no Colégio Marista. E um professor que também tinha essa mesma paixão, essa mesma vontade de justiça, de acabar com a pobreza, de distribuir riqueza, de acabar com o sofrimento. E as palavras dele foram tão sedutoras quanto as do senhor. Na época eu tinha meus 15 anos, eu acho. E eu me lembro que as palavras dele foram tão convincentes, que naquele período da minha vida, nos três anos seguintes, eu fui um esquerdista. Eu achava que o Che Guevara era um herói. Sabia disso, deputada Magda Mofato? Eu achava que o Che Guevara era um herói. Eu achei, por um momento da minha vida, aquela fase adolescente, uma fase de arrogância, de preguiça intelectual e de imbecilidade. Eu achava que o socialismo ia acabar com a pobreza. Eu achava que Lula era uma pessoa maravilhosa. Que o comunismo ia acabar com o sofrimento e ia distribuir riqueza. Mas graças a uma ávida curiosidade, muitas e muitas horas de leitura e a humildade de perceber que a gente errou, eu abandonei essas ideias lá pelos meus 18, 19 anos. Acho que começar a trabalhar e começar a formar uma família ajudou também a amadurecer ao ponto de abandonar essas ideias que hoje, comprovadamente, só proliferam a miséria, o crime, ditaduras. Mas o porquê que eu estou falando dessa lembrança, ouvindo o senhor falar? Eu tenho dois filhos e eu não queria que isso acontecesse com os meus filhos. Eu tive muito medo, durante a adolescência dos meus filhos, um tem 20, a outra tem 16, de que elas também fossem vítimas desse mesmo processo de doutrinação. E normalmente vem de pessoas da posição de liderança, como professores, que são pessoas boas, que acreditam fielmente naquilo que eles pregam. Talvez não tiveram a possibilidade de ter acesso à realidade, mas apoiam aquilo e foram enganados. Não são pessoas ruins, eu falo para os meus filhos. Não considere que aquele seu professor que tenta te doutrinar nesse, nesse, nesse ponto é uma pessoa ruim ou que é o mal para a sociedade, pelo contrário. Normalmente são pessoas que têm uma vontade, uma sede de justiça até mais aflorada. Só que essa sede de justiça acabou sendo instrumentalizada por uma ideologia que entrega como resultado algo completamente oposto ao que eles prometem. Bom, vamos lá. O motivo de eu estar levantando tudo isso é, primeiro, eu entendo o senhor. Eu sei que o senhor quer o melhor para o nosso país. Mas eu acredito também numa coisa que se chama dissonância cognitiva. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso. É quando um indivíduo, ele adota como prisma de interpretação da realidade certos valores e uma hierarquia, que mesmo que ele seja confrontado com fatos empíricos, inquestionáveis, ele está tão atrelado, a sua estrutura de absorção da realidade, ela já está tão atrelada àquele prisma que ela adotou como sendo a verdade e a realidade, que o fato, ele é ignorado. Que a realidade, ela é ignorada. E tem vários fatores que entram nessa equação. Você, ao longo da sua vida, acaba desenvolvendo um meio de convivência de pessoas que têm aquela mesma, que compartilham do mesmo prisma, dos mesmos valores, da mesma ideologia. Você acaba tendo uma ascensão na hierarquia social ou pelo seu trabalho, que precisa que esse prisma seja sustentado. Caso contrário, é como se a sua vida inteira tivesse sido uma farsa e ninguém vai aceitar isso. Eu, com os meus 19 anos, acho que foram apenas 3 anos que eu vivi nesse mundo, eu, com os 19 anos, eu tive a humildade de admitir, e é difícil admitir, isso estava errado. O que eu estou apoiando não vai levar ao resultado que eu tanto almejo. Eu, como senhor, não quero pobreza, eu não quero miséria. Eu quero que toda família, todo pai, toda mãe, tenha a possibilidade de levar os filhos para a escola. Eu quero que toda família que queira sobreviver do campo possa fazer isso. Mas eu percebi que os métodos dos quais eu tinha sido doutrinado a adotar como sendo os mais eficazes, na verdade, entregavam o oposto daquilo que eu almejava. Estou prolongando um pouco, mas acho que é mania de professor. A gente quer deixar o common ground, um terreno para mesmo mostrar que nós temos algo em comum. Durante as falas de hoje, foi apresentado ao senhor fatos, estatísticas, pesquisas, que mostram que a reforma agrária, a forma como ela foi implementada no Brasil, não só ela não entregou o resultado que ela gostaria, mas ela criou uma fábrica de miseráveis. Uma renda média de uma pessoa assentada é de 280 reais por mês. 280 reais por mês. Se essa mesma pessoa for para qualquer cruzamento de uma capital do nosso país e pedir esmola, ela vai conseguir mais de 500 reais por mês, se ela for pedir esmola. Mas, trabalhando na própria terra, ela é miserável. Então, esse é um fato só que chama a atenção. E aí eu vejo que essa persistência em continuar a defender um método comprovadamente fracassado e que, na verdade, prejudica a vida das pessoas que a gente quer ajudar, quer melhorar, é uma espécie de dissonância cognitiva. Às vezes eu me pergunto se alguém que passou toda a sua vida produzindo obras literárias, dando aula sobre determinado assunto, defendendo aquilo com unhas e dentes, porque realmente é uma pessoa boa e achava que aquilo estava melhorando a qualidade de vida da população, se essa pessoa teria capacidade de, em um determinado momento, admitir o erro. E falar, não, eu acho que a minha intenção era boa, mas o método que eu defendi não trouxe o resultado esperado. A CPI, nós estamos hoje, acho que na sétima sessão, oitava, ela tem mostrado isso. Tentou-se criar aqui uma narrativa de que existe um espectro da política, da direita, que quer que o pobre continue pobre, que os miseráveis sejam miseráveis. Eu te garanto que não é verdade. Eu te garanto que hoje eu sou um deputado federal justamente porque eu quero ajudar que as pessoas não sofram, que elas tenham assistência, que ninguém passe fome, que ninguém seja assassinado nas ruas por um celular, que os nossos filhos não sejam doutrinados nas escolas para defender ideias que prejudicam a sociedade mais do que ajudam. Então, todos queremos um país melhor. Mas temos que chegar no momento e ter a humildade de admitir que algo que foi tentado ser implementado durante décadas, fracassou, não entregou os resultados esperados. O senhor não aceitou os números do IBGE em relação a 217 mil, o valor que é gasto com cada assentado para resultar como uma renda de 280 reais por mês. E o senhor usou o IDH. Partindo dessa mesma premissa, foi mostrado que o IDH também não é algo que possa ser usado na questão da qualidade de vida dos assentados. A impressão que eu tenho é que continuar a defender algo que comprovadamente é fracassado é uma espécie do novo... é o terraplanismo agrário. Se usa muito esse termo, né? É terraplanismo. Aquelas pessoas que, mesmo com a enxurrada de informações, fatos, imagens, documentos mostrando que a Terra é redonda, elas continuam a apoiar e defender que a Terra é plana. Então, nós estamos hoje vivendo uma espécie de terraplanismo agrário. Já há mais do que abundante evidência de que a reforma agrária não funciona, mas as pessoas continuam a defender. Aí eu não sei se é uma defesa porque é uma dissonância cognitiva ou é porque há algum ganho político por trás disso. E uma coisa ficou também inquestionável ao longo dessas sessões. A reforma agrária, principalmente o MST, instrumentalizou a miséria como um braço político ideológico para colocar certas pessoas em posições de poder e se enriquecer. É o enriquecimento de poucos em cima da miséria de muitos. Mais ou menos aquilo que falam que o capitalismo é. Pois o que nós vemos, e eu recebi na minha cidade de Goiânia, a 200 quilômetros daqui, da última sessão da CPI até hoje, eu recebi seis pessoas que eram membros do MST. Um casal, inclusive, ele era coordenador financeiro de um assentamento e uma fazenda aqui em Goiás. E chega esse senhor com a mulher dele mancando. Mancando porque ela foi espancada e teve seu barraco destruído pelos líderes daquele assentamento, porque eles haviam testemunhado o MST cometendo um crime, foram na polícia denunciar porque eles não queriam fazer parte disso. Diga-se de passagem, era um casal que havia sido enganado, humilde, que eles iriam para lá e iam ganhar terra, quando descobriram que, na verdade, faziam parte de uma organização criminosa, foram na delegacia para prestar o depoimento, para fazer um boletim de ocorrência, porque eles testemunharam os membros matando dezenas de cabeças de gado para jogar a culpa no fazendeiro. E, por isso, ela foi espancada, o marido dela ameaçado de morte, e a filha dela foi sequestrada. Como uma forma de, olha, se você falar alguma coisa, a gente acaba com a sua filha. Então, talvez, quando o senhor virou para a deputada que estava aqui do meu lado e disse que ela tinha uma certa incapacidade cognitiva de perceber a realidade, eu fico perguntando, se nós trouxéssemos aqui essas pessoas, e a senhora visse uma senhora mancando aqui na sua frente porque ela foi espancada pelas pessoas que o senhor defende, se ainda assim você negaria a realidade, ou você também sofreria de incapacidade cognitiva de perceber a realidade, afinal de contas, são dezenas, são várias décadas apoiando uma mesma ideologia, um mesmo modo operante, e que já temos as provas mais do que sobrando, que não funcionam. Como se isso não fosse o bastante, professor, nós recebemos aqui também o governador de Goiás, e que está prestes a me fornecer todos esses dados, das apreensões de drogas, e eu estou falando de muita droga, que foram apreendidas dentro de assentamentos, onde os traficantes perceberam que o assentamento é o local ideal para fazer a gestão do tráfico de drogas, já porque a polícia não entra lá, existe toda uma segurança, a polícia não pode entrar sem autorização do judicial, então aquilo virou um epicentro do narcotráfico, porque ali tem uma espécie de governo paralelo. Então nós temos, e eu vou trazer em breve, já aviso aqui para o presidente e para o relator, toneladas de provas de boletins de ocorrência de narcotraficantes presos, dentro de assentamentos. E nós temos vários testemunhos de extorsão, pessoas sendo sequestradas, roubo, assassinatos que acontecem dentro dessa MST. Eu pedi só mais 30 segundos, presidente, eu prometo concluir em 30 segundos. Uma ideia, ela pode começar boa, mas se ela é sequestrada por pessoas ruins, ela pode se tornar mais perversa do que o oposto dessa ideia inicial. O MST, eu acredito, começou com uma boa ideia, só que ele foi sequestrado, e hoje ele é uma organização criminosa, perversa, professor. Que se o senhor sentasse e conversasse com as pessoas que sofrem por essa organização criminosa, eu tenho certeza que, apesar de décadas defendendo essa ideia, ao ver o sofrimento dessas pessoas humildes, eu tenho certeza que uma pessoa esclarecida e inteligente como o senhor não continuaria a defender esse grupo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.